Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo a maionese caseira com leite. Vou colocar aqui o copo de liquidificador. Ó, 200 ml de leite, bem gelado. Um dente de alho, uma pitada de sal. Vamos acrescentar meio limão espremido. Agora eu vou colocar aqui pra bater. E aqui em cima, vamos colocar o óleo ali dentro. Um dente de alho. Terminei aqui. Olha gente como ficou. Ó. Tá vendo? Ó gente, vou colocar aqui nesse potinho. Olha como tá. Tá vendo? Olha gente, coloquei um pouquinho na geladeira, ó como é que ficou. Olha que delícia. Aí aqui eu vou fazer uma salada de batata. A gente fala maionese, né? Aqui eu ponho três colheres, bem cheia. Vou misturar aqui, ó. Amassar as batatinhas, né? Coloquei coentro, pimenta do reino, cebolinha verde, orégano. Aí a gente coloca assim o temperinho que a gente quiser, né? Que tiver em casa. E aqui eu coloquei mais dois ovos cozidos. Vamos misturar. Tá pronto a nossa salada. Gente, olha a consistência disso. Olha. Ó, que delícia. Passa aqui no pão. Torrada. Fica muito bom, hein? Ó. Ó. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo a maionese. Vou usar aqui cinco batatinhas, tá vendo? Bem grandes. Vou descascar e vou cortar, né? Pra cozinhar. Já estou cozinhando os ovos. Aqui eu cozinhei a batata, né? Eu cortei em cubinhos, tá vendo? Já escorri. Vou amassar aqui a batata agora. E depois eu vou colocar a maçã. Aqui tem uma maçã picada. Aqui eu já amassei tudinho, tá vendo? Colocar a maçã, né? Agora eu vou bater aqui a maionese, né? Aqui tem cebolinha verde e coentro. Essa folha aqui de coentro, tá vendo? E aqui tem quatro ovos cozidos. Então vamos colocar pra bater. Um dente de alho. As cebolinhas, né? Coentro. E os quatro ovos. Vamos colocar uma pitadinha de sal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha gente, ficou meio que calhado, olha pra vocês verem, não deu muito certo, mas eu peguei, ó, e escorri aquele óleo que sobrou, né, ó, assim, né, tá vendo? Olha, mexi com a colher, ficou bem bonito, tá vendo? Olha como ficou, depois que eu bati um pouco, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui um pouco, né, ó, pra me misturar aqui. Ficou bem verde assim, porque eu coloquei bastante cebola, né? E olha gente, só três colheres já está ótimo, tá vendo? Se tiver mais algum temperinho pra colocar, pode colocar. Milho verde, cenoura, a minha vai ficar assim, bem simplesinha mesmo. Olha gente, que lindo que ficou. Um arrozinho branco, uma costela, aquela carninha assada, né, e a maionese. Então agora eu vou experimentar, ver se ficou boa. Hummm... Muito bom? Muito bom. Uhum... Uhum...